Domingo cheio para as polícias civil e militar de Jatai. A maior operação deflagrada foi a descoberta de uma residência na rua Mineiros, no setor Santa Maria, que abrigava diversos objetos de furto, drogas, cheques e veículos de origem duvidosa. Deslocamos em uma ocorrência de roubo ao mercado na rua Mineiros, no setor Santa Maria. E no deslocamento, fomos parados pelo soldado simbio urbano, que nos informou que um elemento havia acabado de pular o muro de uma residência. Então fomos no vácuo dele, adentramos a residência, o mesmo se encontrava com outro indivíduo dentro da casa, falamos para eles abrirem, ele começou a querer esboçar uma resistência, mas conseguimos pegá-lo lá dentro. E quando chegamos e modelamos com a outra viatura, eles passaram as características que batiam com a descrição dele. E nisso, entramos no interior da residência, dá uma busca geral na residência, foi localizada a arma e as drogas. E foram encontrados também os veículos, foram trazidos os veículos também, que é dessas pessoas? Isso, os veículos são deles, uma caminhonete, possivelmente do outro que mora junto com esse. Aí a documentação está irregular, ele não passou a procedência legal deles, foram apreendidos e vão ser entregues à polícia civil. Eles podem ser, além de assaltantes, receptadores, talvez também, além das drogas, vários objetos foram encontrados. Positivo, ele pode ser receptador, pode ter usado o dinheiro do tráfico para comprar os veículos, e tinha essa arma, tinha munições de outros calibres. E quando fomos aos supermercados que foram furtados na noite de ontem, não na noite anterior, as testemunhas informaram que se trata desse cidadão. Reconheceu? Reconheceu. Nas imagens, podemos observar a quantidade de objetos apreendidos. Destacam-se as porções de pasta base de cocaína, os quase 15 mil reais em cheques, balança de precisão, eletroeletrônicos e até um alicate usado para cortar metais, como cercas e cadeados. Os dois homens presos em flagrante são Ismailson Nogueira dos Santos, de 29 anos, e Leonardo F. de Assis, de 19 anos. Leonardo é o garoto que foi visto pelo policial pulando o muro da residência, a ação esta que deflagrou toda a operação. O rapaz foi reconhecido também por uma vítima que teve seu estabelecimento comercial roubado na noite de sábado em Jataí. Eu, ontem à noite, eu estava acabando de organizar para fechar, era mais ou menos umas 8 e 10 da noite, mais ou menos, quando ele, quando chegou duas clientes e eu fui atender, e aí tinha o meu esposo, mais o meu funcionário, e um outro cliente lá no fundo. E ele entrou e deu a voz de assalto. Calmo, nenhum momento foi violento, sempre apontando a arma para a gente, no... assim, apontava, mas não ameaçava, não fazia nada. Falando baixo o tempo todo, até então a primeira voz, a primeira vez que ele falou assalto, a gente achou que era até brincadeira, e ele falou novamente, eu fui e peguei todo o dinheiro, e entreguei para ele, e ele saiu tranquilo. E qual que foi a quantia aproximada de levar? Se eu não me engano, como eu tinha feito, a gente faz retiradas para mandar para o banco, era... nesse horário a gente não fica com mais de 250, 300 reais, é mais ou menos isso que tinha. Ele levou só dinheiro, nenhum objeto? Não, o objeto ele não levou nada, não levou objeto, ele levou moedas e espécies que ele levou. Agora, ele estava de cara limpa, não usava capacete? Ele usava capacete sem viseira. Mesmo assim, foi possível a identificação dele? Foi, foi sim. O olho, o nariz, eu prestei bastante atenção, vi o olho, o nariz dele, porque na hora que ele entrou a primeira vez, assim, na hora que ele entrou, eu fixei bastante o... porque a gente assusta, fica sem entender, achando que é uma brincadeira, alguma coisa assim, e ele virou o rosto para o meu lado. Na hora que ele virou o rosto para o meu lado, eu percebi, eu vi o nariz e o olho. No estabelecimento não tinha nenhum, algum aparato de segurança que pudesse intimidá-lo, câmera? Tem, tem, só que isso aí hoje não segura, né? Nada, não adianta você querer gastar o que a gente gasta, e eles não têm medo disso mais, não. Isso aí para eles está sendo fichinha para eles. Os dois criminosos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munição. Leonardo, de 19 anos, será indiciado ainda por roubo à mão armada. Então, vamos lá.